Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigado por estarem conosco na edição da noite de novo. PJ Regional. É só os primeiros destaques de hoje. Polícia apreende grande quantidade de drogas a Quinto Cruí. Dia do doador de sangue e a campanha Sangue Bom do Sistema Floresta. Faculdade de Pitágoras realiza a primeira jornada jurídica. Esse é o nosso PJ Regional, que já está no ar. A Faculdade de Pitágoras realizou em Tucuruí nos últimos dias 21 e 22 deste mês a primeira jornada jurídica. Aconteceu em Tucuruí nos dias 21 e 22 de novembro a primeira jornada jurídica da Faculdade de Pitágoras. O evento foi realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Tucuruí e reuniu dezenas de acadêmicos de direito. A Faculdade de Pitágoras trouxe o curso de direito para Tucuruí neste segundo semestre. E a intenção é a gente, além de divulgar o curso, trazer mais conhecimento, trazer convidados que estão trazendo temas interessantíssimos. Então tem sido de grande valia esse evento para todos nós. Com o objetivo de enriquecer o leque de conhecimento dos alunos e profissionais de direito, a Faculdade de Pitágoras convidou grandes nomes para ministrar palestras. Delegados, promotores e juiz federal. Ontem nós tivemos a participação do doutor Francisco Charles, promotor de justiça de Tucuruí. Tivemos também a participação do doutor Marcos André, delegado de polícia aqui também em Tucuruí. E hoje nós teremos mais três integrantes do nosso grupo da jornada. É um procurador geral que vem de Marabá, doutor Jobson. Temos o doutor Hugo, juiz federal. E a doutora Moema, que também é delegada de polícia da Delegacia Especializada da Infância e da Mulher. O juiz federal, doutor Hugo Leonardo Abbas Frazão, abordou o tema A Atuação Constitucional do Juiz de Primeira Instância. O tema que eu vou tratar hoje é sobre a atuação constitucional do juiz de primeira instância. Eu vou conversar com os alunos sobre muitos aspectos interessantes da minha rotina aqui como juiz federal. De que forma eu consigo aplicar a Constituição julgando casos complexos na cidade. Isso requer a intuição constitucional, o diálogo com a sociedade, o diálogo com os políticos, com os poderes públicos constituídos e ouvir. A maior virtude que um juiz deve exercer em uma democracia, ouvir. O doutor Jobson de Oliveira, da Procuradoria-Geral do Estado, palestrou sobre a recorribilidade das decisões interlocutórias no novo Código de Processo Civil, Análise, Polêmicas e Decisões. Estamos aqui para contribuir com a academia. Em Tucuruí, a Faculdade Pitágoras vem realizando um excelente trabalho na formação jurídica. Recebi o convite do professor da Faculdade Pitágoras para vir aqui tratar da temática, da recorribilidade das decisões interlocutórias no novo CPC. O novo CPC entrou em vigor dia 18 de março de 2016 e inovou profundamente na temática relacionada à recorribilidade das decisões interlocutórias. E venho aqui fazer uma análise dessa recorribilidade, abordar as polêmicas travadas no âmbito do STJ a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias e também trazer aqui os desafios por vir relacionados a esse tema. Divandro Ramos, aluno da primeira turma de Direito da Pitágoras, falou da importância do evento na vida acadêmica dele. Para nós, acadêmicos de Direito, isso é uma ótima oportunidade, porque você aprende muito com um evento desse. É de suma importância mesmo, porque, por exemplo, ontem eu já peguei várias coisas que deixam a gente mais atento das coisas que se passam, que a gente não percebia antes. Então, é muito importante. A organização do evento contou com a participação da direção da instituição, professores e dos acadêmicos do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade. Olha só, no Magazine Luiza já começou o esquenta do Black Friday. É isso aí. Confira com o Paco Martins. Muito boa noite, Osvaldo. Boa noite a todos que acompanham o TJ Regional, edição da noite. Olha, estou aqui no Magazine Luiza porque começou a Black Friday aqui já. É o esquenta, isso mesmo. Então, tem muita coisa boa já em promoção aqui, né, Alexa? Sim, boa noite, Paco. Boa noite, Osvaldo. Boa noite, pessoal. É isso mesmo, a gente está no esquenta Black Friday. Então, vai começar todo o vapor já a partir de hoje, né, na segunda. A gente está com vários promocionais, várias ofertas bombando nas emissoras aí. A gente está com todo o vapor na loja e tem muito promocional, Paco. Você não pode deixar de aproveitar também, tá? Inclusive, tem TV de 60 polegadas para um preço super especial. Sim, apenas R$ 2.999 à vista, gente. Mas a gente está dividindo em 10 vezes sem juros também em todos os cartões. E vai vir, Paco, com todo o vapor, 24 vezes aí, muita promoção, sem juros no nosso cartão. Muita mesmo. E o pessoal pode juntar também vários objetos e comprar em 24 vezes, não tem problema nenhum. Sim, sim. Pode juntar, mas temos produtos específicos nessa quantidade de parcelamento em 24 vezes. Mas, produtos que você já está esperando para comprar, não deixe para comprar na sexta. Já pode começar a comprar agora no esquenta Black Friday. A sexta-feira a gente vai abrir loja às 6 da manhã, tá, Paco? Mas a gente começou a todo vapor a partir de hoje. Procura tanto assim a mim ou o meu gestor aqui, o Manuel, que vocês não podem deixar de aproveitar. É verdade. Olha, você que vai fazer o seu cartão pode procurar o Manuel que tem todas as informações e é muito rápido. Isso mesmo, né? Lembrando que nesse Black o cartão Luisa não vai ficar de fora, né? Além do parcelamento que a nossa gerente falou em 24 vezes, sem juros, né? Em alguns produtos, a gente também está com a oferta na anuidade do cartão. Fazendo o cartão Luisa durante essa Black Friday, você só vai pagar 50% do valor da anuidade durante o primeiro ano do cartão. E para fazer o cartão, como é que faz? Super fácil, sem burocracia. Só RG e CPF aqui na loja. Você faz o cartão e já compra com limite em dobro na primeira compra. Por exemplo, se o meu cartão for aprovado 2 mil, eu posso comprar 4? Exatamente. Na primeira compra, nós liberamos o valor dobrado para você estar comprando aqui no Magazine Luiza. Ou seja, são facilidades que você deve aproveitar. Então, vem aqui para o Magazine Luiza. Vou te dar um recado. Vem ser feliz! Vem ser feliz! Uma programação especial está sendo realizada em Tucuruí durante esta semana para comemorar o Dia do Doador Voluntário de Sangue. 25 de novembro é Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Um momento para sensibilizar novos doadores e fidelizar os que já existem. O diretor do EMOPA de Tucuruí ressalta a importância da data. Temos um banco de doadores importantes, que sempre a gente busca uma atualização desse banco, sempre estreitar o relacionamento com esse doador, perguntar como ele está, o que acontece, por que ele parou de doar, se ele teve algum outro problema, se ele teve algum problema com a doação, se ele teve algum problema pessoal, se não está mais no município. Então, com certeza, é um momento de aproximar os que já estão conosco e de trazer pessoas novas. O Hemocentro de Tucuruí atende a necessidades de bolsas de sangue da região, além do fornecimento de bolsas para pacientes regulares, que apresentam anemia falciforme, por exemplo. Por aqui, também é realizado o cadastro para doadores de medula óssea. A grande dúvida que a população vive é porque pensa-se que a doação de medula seja algo um pouco mais invasivo e, na prática, não existe invasão nenhuma. O que é feito no nosso hemonúcleo e qualquer hemonúcleo no Brasil que está apto a essa captação é uma coleta de uma amostra de sangue, onde vai ser cadastrado essa tipagem sanguínea para que possa ser, então, cadastrada em um banco de dados nacional, que chama-se Redome, com as características de cada doador, essa pessoa fica nesse banco de dados, sempre na disposição de compatibilidade para quem esteja necessitando. Ao doar sangue, a pessoa dá esperança de vida e saúde para quem mais precisa. Não importa quem vai receber a bolsa, mas que esta pessoa terá novas oportunidades e novas chances para recomeçar. Foi assim para Francisco Pablo Silva. Com apenas um aninho, ele foi diagnosticado com leucemia. Para a família, um momento delicado. O Francisco começou com os sintomas, né, era consagramento na gengiva e um inchaço abdominal. E a gente foi, procurou um médico aqui da cidade e aí foi diagnosticado, né, e imediatamente foi transferido para Belém, diretamente, meu irmão já foi para o Emopa, em Belém. E lá já foi diagnosticado que ele estava com um tipo de leucemia que era muito raro. Era uma leucemia que era apresentada mais em adultos. A gente se emociona muito, assim, lembrar essa história. E aí, de imediato, graças a Deus, a gente logo conseguiu um leito no Filoiola. E aí começou, né, essa grande caminhada, que foi uma grande caminhada com uma vitória, assim, que não tem palavras. Foram mais de 20 bolsas de sangue, cerca de 9 plaquetas e 4 anos de tratamento. Hoje, aos 12 anos, totalmente curado, ele sabe muito bem a importância dos doadores de sangue. Representou que eu ganhei toda a minha vida de volta, com todas aquelas doações. O aposentado, Redinal Queiroz Leite, tem 71 anos. Ele é doador desde 1994 e influenciou três gerações da família para serem voluntários. Esses anos todos, para mim, foi uma vitória, né? Porque, desde quando eu iniciei a fazer a doação, eu acreditei sempre que essa doação era para salvar vidas. E, com a minha continuação, veio através de mim, através de uma facilidade, assim, para os meus filhos. Aí veio o primeiro, depois veio o segundo, veio o neto depois. Então, quer dizer que essa família, eu sou grato por isso. O neto já segue os passos do avô e conta que se sente muito bem praticando a solidariedade ao próximo. Inclusive, amigos já precisaram de sangue. Doar sangue é doar vida, né? Porque eu queria ajudar pessoas também, né? Como eu tive amigos que sofrem acidente. A escola sempre fazia essas campanhas para doar sangue, só que eu não podia, porque eu era de menor. Mas agora eu completei 16, aí eu pude doar sangue e eu quis doar sangue. As campanhas e parcerias também são essenciais para garantir o estoque de sangue. A Rádio Floresta vem desenvolvendo há quatro anos o projeto Ouvinte Sangue Bom. E hoje esteve presente no Hemopa da cidade em uma rádio itinerante. Uma forma de incentivar novos voluntários. Exatamente. Estamos juntos aqui com o rádio itinerante, ao vivo, direto do Hemopa, para levar essa mensagem da doação de sangue para o maior número possível de pessoas, né? Para que possam vir para cá, doar sangue e ajudar a salvar vidas. O sangue atua como transportador de substâncias de extrema importância para o funcionamento do corpo e não pode ser substituído. Por isso, a única forma de salvar a vida de alguém é doando. Seja você um doador também, como o senhor João dos Santos Melo. A importância do doador realmente é imprescindível para a sociedade e amigos que sejam doador, procuram a Hemopa, venham aqui tirar um pouco de seu sangue, para que as pessoas que de repente precisem, ouvem alguém da família ou um amigo, na hora de precisar, que esteja disponível essa quantidade de sangue suficiente para esses amigos, tá bom? Até sexta-feira vai acontecer uma extensa programação para comemorar o Dia do Doador Voluntário. No dia 26, vamos receber, vai ser o dia da festa, vamos receber vários parceiros, escolas, igrejas, a imprensa, o Unacom, o bombeiro, os doadores, né? E do público em geral. Vamos ter música ao vivo. No dia 27, 28, seguimos com as doações e no dia 29, o encerramento da campanha, junto com a campanha da Rádio Floresta, doador Sangue Bom, com sorteio de uma televisão. Você já assiste o SBT com a imagem digital na sua casa? Ainda não! Você pode ganhar um kit com conversor e antena em uma parceria entre a Loja Centro e a TV Floresta. Centenas de pessoas já mandaram suas mensagens. Confira como participa. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? A Loja Centro e a TV Floresta vão te ajudar a assistir o SBT com qualidade de cinema. Toda semana será sorteado um kit digital com um conversor e uma antena para você que ainda não tem TV digital. Para participar, mande uma mensagem para o WhatsApp 981-54004 e diga Loja Centro, eu quero ganhar um kit digital para assistir o SBT. Toda sexta, faremos o sorteio de um kit digital no TJ Regional, edição da noite. A partir das 7h20 da noite. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. Você que já mandou a sua mensagem, ainda não foi sorteado? Pois é, sua mensagem fica valendo até o final da campanha. Não precisa mandar de novo não. TV Floresta, Loja Centro e você. A parceria da melhor imagem na sua TV. A polícia tem realizado incansavelmente operações para combater o tráfico de drogas aqui na cidade. E também em toda a região. No fim de semana, uma pessoa foi presa e uma quantidade significativa de drogas foi apreendida. Denominada Operação Mil Graus, a polícia desarticulou um dos principais abastecedores de drogas em Tucuruí. Após um mês de investigação, a polícia civil constatou que uma casa, localizada no bairro Nova Conquista, em Tucuruí, era ponto de distribuição de entorpecentes. Então, foi solicitado e cumprido o mandado de busca e apreensão no imóvel. Foram apreendidas drogas, armas, celulares, simulacro e anotações. Um prejuízo de cerca de 50 mil reais para a facção criminosa. Nós tivemos informação que naquela localidade onde foi efetuada a diligência, seria um ponto de distribuição de drogas, né? Ou seja, é um ponto que abastece as bocas de fundo da cidade. E que seria um ponto muito importante e que seria coordenado por uma pessoa. Diante disso, eu determinei que a equipe de investigadores fizesse o levantamento, o que foi feito. Fizemos um serviço de investigação com campana, com tudo que era preciso ser feito no local. Nós conseguimos fazer um levantamento bem realizado. Com base nisso, foi pedido, foi realizado uma representação por busca e apreensão no imóvel. E fomos cumprir essa busca e apreensão que foi deferida no sábado. E obtivemos êxito em fazer a apreensão e a prisão do criminoso. Nós conseguimos fazer uma apreensão lá realmente vultosa. O que confirmou que já tínhamos colocado na representação judicial pela busca e apreensão. No sentido de que lá é um centro de distribuição. Para vocês terem ideia, foi apreendido praticamente um quilo e meio de maconha prensada. Foi apreendido quase 500 gramas de pasta de base de cocaína. Uma quantidade vultosa de óxido. O que dá para ser avaliado como preço final de venda em quase 50 mil reais. Prejuízo para a facção de praticamente 50 mil reais. E além disso, foi também apreendido uma arma, uma espingarda, uma escopeta 12 de dois camos. E um simulacro, além de balança de precisão e telefones celulares. Que vão ser importantes para a investigação. Francisco Ribeiro Miranda Silva, conhecido como Coroa, está preso. E vai responder por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. A pessoa que nós prendemos, a gente já vinha nessa investigação. Não sabíamos nomes. Nós não tínhamos nem noção do nome dele. Mas sabíamos de um apelido que ele era chamado. E conseguimos chegar nele com esse vício de investigação. Ele vai responder pelo que? Tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Porque tem a arma na sua casa. E assim encerramos a edição de outro nosso TJ Regional. Agradecendo a você o carinho e a audiência. E a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você. E até amanhã. Se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.